Fala pessoal, mais um acessório de Glock Esse adaptador, bem interessante, que serve como base do carregador da Glock E ele encaixa no seu trilho de 20mm da armação Ele é bem interessante porque ele tem uma dupla função Ele funciona como base de carregador normal E também como pistol grip, por ser adaptado no seu trilho de 20mm A instalação é muito fácil, é por pressão, não é parafuso Só encaixar no seu trilho, puxar, apertar esse botão, enfiar até o final Puxa um pouquinho para travar, pronto, ele está travado Ele serve também como pistol grip na hora da ação Bem interessante Então é um plug de adaptação, base do carregador Para trilho de 20mm da armação da sua Glock Bem interessante, testado, bem legal Deixa a arma com mais volume Mas além de você ter um carregador sobressalente na arma Você tem um pistol grip Bem legal, está aí, testado Valeu